Olá, tudo bem? Boa tarde. Bom, eu fiz uma live aqui rápida, tá? E surpresa, inclusive. Não é comum eu vir aqui na rede social de sexta-feira ao vivo, mas me deu vontade rapidinho, entre um atendimento e outro. Estou fixando aqui o tema. Hoje eu vim falar de um tema bem bacana, fim de semana tá aí. E por que é tão fácil engordar no fim de semana? Então, esse é o tema que eu trouxe aqui pra conversar com vocês, né? Tenho aí menos de 30 minutos aí pra conversar com você e trazer essa mensagem. Então, eu vou me apresentar rapidinho. Eu sou a Ana Paula Santos, sou nutricionista aqui de São Paulo, né? Eu me formei como nutricionista ali em Guarulhos, na Universidade Guarulhos. Já tenho aí 11 anos com nutrição. Vou contar rapidinho uma história, né? Então, eu venci a ansiedade e depressão e é um dos pontos que, inclusive, eu falo pra vocês sempre aqui, porque eu gosto de inspirar e mostrar que a nutrição, ela tem muito disso, sabe? Então, aqui no meu Instagram, eu tenho como missão te ajudar, inclusive, levando uma nutrição mais leve, onde se permite comer o que gosta, né? O que é importante pra você pode, sim, fazer parte da tua rotina. E eu gosto de falar uma frase, assim, que faz muito sentido, né? Beleza, sabe? Não precisa ser 100% focada também, né? Às vezes, até as minhas alunas deu uma travadinha aqui rápida, mas logo voltou. Então, até é um ponto que pega muito, né? Então, vocês mulheres que estão aí em busca de chegar no peso desejado, de melhorar os marcadores de saúde. Então, eu vou já entrar no tema. Qualquer dúvida que você tiver, se esse tema tá sendo muito bacana, você tá gostando, sabe? Aqui embaixo tem um aviãozinho e aí você passa esse aviãozinho pra quem, né? Essa aula pra quem você acha que vai agregar, que vai ajudá-la. Então, eu venho aqui nas redes sociais, todos os dias eu acabo entregando mesmo conteúdo, conteúdo esse que sempre pensado, feito com muito carinho, as edições dos vídeos, sabe? Uma mensagem positiva, uma nutrição mais leve, um emagrecimento sem neuras, né? Um emagrecimento saudável. E no fim de semana, o que te faz aí engordar no fim de semana? É você ser 880. Então, ah, eu preciso emagrecer, ah, eu preciso perder gordura localizada. E você acha, né? Põe na sua cabeça de que você precisa entrar em restrições, em proibições. E de fato, quando a gente pensa no emagrecimento, a gente não tem que pensar aí só... O emagrecimento, ele precisa de um déficit calórico. Porém, não significa que você precisa ter medo de comer e muito menos pensar aí que você tem que deixar de comer. Aliás, você tem que prezar pela qualidade desse alimento. Olha que diferente, né? Fez sentido pra você? Então, comenta aqui embaixo você que vai estar assistindo aí essa live que eu vou deixar gravada justamente levando essa mensagem positiva. Mari, Maristela, seja bem-vinda, tá? Então, um outro ponto aí que acaba sendo atrapalhando e fazendo você ganhar peso no fim de semana é você entrar em restrições. Restrições essas que você fala assim, ai, a partir de agora eu vou cortar o arroz, o pão e as coisas que você gosta. E aí entra essa questão de compulsão alimentar, né? Então, tem que ter muito cuidado. Por que que você tá fazendo, se restringindo, né? É uma dieta que você fez aí, que funcionou pra fulana. Olha só, muito importante. Não é que pra fulana resolveu, ela emagreceu, isso e aquilo, né? Tá maravilhosa, tá preparada aí pro verão. Que vai funcionar pra você, né? Pode ser que acabe até mesmo, sabe o quê? Impactando na tua saúde, gerando uma compulsão alimentar, gerando uma ansiedade que nem mesmo você tinha antes, entendeu? Então, é muito importante você ter esse equilíbrio. Então, é por isso que eu tô trazendo essa mensagem aqui pra ti, tá? E aí a questão, gente, tá um pouquinho mais tranquila agora, né? A gente já voltou, né? Muitas pessoas já voltaram a trabalhar presencial, tá fazendo, né, alguns encontros com todo cuidado, né? Cautela aí que é necessário, tá fazendo encontros de famílias, né? Então, envolve alimento e no emagrecimento sem neura, você tem que entender que você pode, é permitido você comer o que gosta. Não é o pão que vai te engordar, nem mesmo aquele brigadeiro. É você aprender aí, equilibrar esse alimento, entende? Então, o equilíbrio, ele é muito importante. Bom, tô aproveitando aqui e usando o aviãozinho e convidando pras pessoas até mesmo assistirem mais tarde, por que não? Pra elas assistirem mais tarde. Olha, você que estiver assistindo aqui essa live gravada, olha, deixa o seu coraçãozinho pra saber se você gostou do conteúdo, porque o que acontece? Vai fazer com que a Nutri aqui entenda que o assunto foi relevante, o Instagram também vai entender isso e vai entregar pra mais pessoas. E eu vou vir aqui mais vezes trazendo essa mensagem bem bacana pra vocês. Maravilha, combinado? Então, gente, no emagrecimento, a gente... Opa! No emagrecimento, ele não precisa ser de forma restritiva. Pelo contrário, né? Você precisa aí comer o que gosta. Não é aquele brigadeiro? É aquele, né, vai chegar teu aniversário, você não vai comer o bolo de aniversário? Vai ter confraternizações já, já dezembro, né? Hoje já é 3 de dezembro. Já na tua agenda aí já deve ter o quê? Uma festa de confraternização do teu trabalho, encontro de família, que já vai ter aqueles... Troca de presentes. Então, pensa aí de você começar a equilibrar isso na sua vida, tá? Opa! Deixa eu convidar aqui. Acho que eu... Helenita, minha cliente lá de Berberibe, Ceará. Pois bem. Bom, convidadas. Então, é... Opa! A Maristela apareceu. Vou assinar pra ela. Então, falamos de não ser 8,80. A questão de você entender que para o emagrecimento é déficit calórico, mas não significa que você vai parar de comer. Aliás, você tem que prezar pela... Você precisa comer e prezar pela qualidade do que você come, né? Então, você tem que equilibrar nesse sentido, né? Incluindo o que você gosta, incluindo o que está aí dentro da tua rotina, tá? Então, não incluir um alimento que nem mesmo você conhece. Esses dias, eu atendi uma pessoa que ela falou, Ana, me passaram um plano alimentar que eu nem mesmo... Eu conheci os alimentos. Gente, pera lá, né? Quando a gente está prezando aí em chegar no peso desejado, seja bem-vinda, tá? Oi, Mari, lindona. Saudade de falar com você. Oi, Ediane. Gente, voltou. Deu uma travada aqui. Legal, legal. Mas vamos continuar. Então, como... Sejam muito bem-vindos, tá? Oi, Eric. Tudo bem, doutor? Belezinha. Fiz aqui essa live bem rápida, surpresa. Vou ficar até... Bom, mais uns 15 minutos aqui. Então, como eu estava falando, né? Eu estou aqui, né? Explicando como que é um emagrecimento, né? Sem neura. Por que que é tão fácil engordar no fim de semana, num feriado? E pensando aí que a gente já está aí próximo das festas, com fraternizações. Então, não seja 8 ou 80, né? Então, essa questão assim, ah, estou no emagrecimento, vou cortar massas, pães. Enfim, o que é importante para ti, você tira. E aí, você se sente frustrada, muitas vezes, porque você não alcança o seu objetivo. E aí, outro ponto que, no emagrecimento, é assim, déficit calórico. Então, para ter o emagrecimento, você precisa comer em poucas calorias para conseguir o emagrecimento. Mas, não significa que você vai parar de comer. Aliás, você precisa comer, mas prezar pela qualidade. E aí, outro ponto. Eventos sociais, aí tem a questão de você estar aí se privando do que você gosta. E quando acontecem esses eventos, vem a questão das compulsões. Aí, como que você se comporta lá? Então, você pensa assim, puxa, isso eu vou comer muito aqui, na festa, enfim, onde você estiver. Ah, na casa de um familiar, né? Então, onde você foi convidada, no restaurante, vou comer bastante, porque na segunda, ou após o feriado, ou após esse evento, eu não posso comer. Porque aí está o problema. E é por isso que você faz, por isso que você acaba ficando nesse ciclo vicioso de engorda, emagrece. Engorda, emagrece. Por conta que você... E aí, acaba prejudicando a tua saúde, né? Porque o corpo, ele não gosta dessa oscilação, sabe? Então, gera frustração, gera compulsão, insatisfação, né? Então, é bem importante. E aí, você precisa o quê? Está aí trabalhando a questão do equilíbrio, né? É um pouco... Não é fácil você entender, porque a gente foi, muitas vezes, educada, e fala-se muito, né? Tem que fechar a boca, e você fica naquele conflito. É para comer, mas se eu comer, eu vou engordar. Então, você tem que ir equilibrando. Então, começar aí nesse fim de semana, já, ir praticando isso, né? De você incluir o que você gosta, e você ir trabalhando, não pecar pelo excesso. Porque, muitas vezes, a questão do fim de semana e você engordar no fim de semana, né? Engordar fácil no fim de semana, é por conta de excessos. Então, pera lá, vou pedir uma pizza, e ao invés de você comer dois pedaços, você vai comer dois, quatro, seis, porque você fala assim, eu tenho que comer hoje, porque amanhã eu já não posso comer. Ou na segunda, ou após o feriado, não vou comer. E aí, fica esse conflito em você, na sua mente, de você... Oi, Moisés, seja bem-vindo. É, travou, Mari. Acabou travando, mas agora já voltou. Então, tá fazendo sentido, viu, Mari? Compartilha com as pessoas próximas aí. E quem estiver assistindo aqui a gravação é muito bem-vinda. E aí, o que eu trouxe também importante, né? Então, você quebrar esse ciclo, né? Porque quando você quebra esse ciclo da proibição, de que você não pode comer, gente, no emagrecimento saudável, sem neura, você se permite a comer o que você gosta, né? Comer a massa. É lógico que você vai equilibrar isso. Você não vai comer tudo de uma vez só, né? Então, a pizza, a massa, enfim, né? Tem que equilibrar, né? Então, tudo é permitido, mas a questão que você precisa aí equilibrar. Ah, e aí tem uma questão também muito bacana. Hoje, a gente tá num momento de oferta. Então, a gente é muito bombardeado, né? A TV mostra muito a questão de comida. É engraçado que pela manhã mostra muita receita. A tarde é soluções para o emagrecimento. É verdade, gente. E aí, o aplicativo, né? Muita gente descobriu. Essa semana mesmo, uma cliente minha tava falando. Eu aprendi a comprar tudo pelo aplicativo. A comida, enfim. Tudo pelo aplicativo. Então, veio essa questão da facilidade de você agora aprender uma nova forma. Então, a oferta é grande, né? Tem um mercadinho do bairro, tem um mercadão grande. Você vê hoje, as coisas estão mais fáceis, né? Abre a geladeira é muito. Então, você tem que saber aí equilibrar. Não ser 8,80, né? Não seja isso. Então, essa é a mensagem que eu trouxe aqui. Porque a minha missão é vir aqui na rede social e mostrar que você pode ter um emagrecimento onde eu, Ana, eu ensino as minhas clientes ter o equilíbrio, né? Então, eu acabo incluindo o pão, né? Então, tem estratégias que realmente, ou mesmo foi uma orientação médica, né? Às vezes, é uma orientação médica que você não é permitida a um alimento. Mas isso, gente, é uma exceção, né? É uma exceção de que não pode por conta de uma conduta, de um tratamento, né? Isso ali não é pra toda a vida. E aí, o que você precisa pensar? Você precisa... Se você emagreceu com essa estratégia, você tem que manter ela. Então, é isso que você precisa aí equilibrar na tua cabecinha, sabe? Então, o que te fez emagrecer, né? Se você nunca mais vai comer pizza, nunca mais vai tomar refri, comer brigadeiro, e aí, isso vai permitir o teu emagrecimento, você tem que manter isso. E alguém consegue, gente, ficar sem tomar refrigerante, sem comer um bolo, no próprio aniversário, sem comer arroz pra toda a vida? Tem gente, né, que chega pra mim e fala assim, Ana, eu não como arroz. Mas que culpa tem o arroz de ter feito você engordar? Né? Sendo que, na verdade, o arroz e o feijão, eles complementam, eles têm aminoácidos, eles têm proteínas. E proteínas, vocês sabem bem, né, que faz a gente ganhar massa muscular, né? Então, o carboidrato do arroz nos dá energia pra gente trabalhar, pra gente raciocinar. Enfim, Ana, o que não faz bem pro corpo? O óleo, o açúcar, sim. É, o açúcar, ele, em excesso, ele acaba inflamando mais o corpo. O óleo, depende do óleo, viu, Moisés? Depende do óleo, o óleo, existem gorduras que são mais benéficas e saudáveis aí pro nosso corpo, Inclusive, o azeite é um que ele entra no grupo de alimentos anti-inflamatórios. Ele ajuda aí a desinflamar o corpo e favorecer no emagrecimento. Então, o azeite, né, alguns óleos, óleos de abacate, óleo de gergelim. Graças a Deus, não gosto de brigadeiro. Consegui largar o refrigerante e aqui em casa não tomamos nem suco àquela marca, né? A Mari contou aqui a marca do suco, mas ela tá contando que é um suco de pozinho, sabe? Aquele mais famoso. É, Mari era muito compulsiva, né? A Mari não conseguia, é... Eu acho que chegava até a se tremer, né, Mari? De vontade de comer o doce. Hoje, a Mari come, mas não é aquela vontade, né, compulsiva por doce, né? Conseguiu equilibrar mais essa questão, né? E a questão do refri, a gente sabe bem aí que o refri, ele é uma caloria vazia, né? E realmente não faz bem para o nosso corpo. É igual, por exemplo, gente, um carro. Um carro, a gente leva ele na concessionária, a gente coloca o melhor óleo, a gente consegue... Trata ele super bem, porque assim, ele vai nos levar para vários lugares bacanas, né, Sandra? Bem-vinda. Então, o carro, ele vai nos levar para vários lugares bacanas. A mesma coisa, gente, é o nosso corpo, né? Ele nos leva para trabalhar, para lazer, para estar entre família, que logo mais a gente vai fazer aqueles encontros super gostosos, né? No Natal, no Réveillon, né? A gente está bem próximo aí de pessoas queridas. E a gente tem que estar bem. E como que está bem? Não ser 8,80, né? A estratégia que hoje fez você emagrecer é o que você precisa manter, né? Então, se você hoje está dizendo que você vai emagrecer sem arroz, sem pizza, sem refri, você vai emagrecer, você mantém. Você vai conseguir manter isso para toda a vida? Se você conseguir, legal, joinha, tá? Mas, assim, o que eu percebo como nutricionista aí há 11 anos, né? As pessoas não conseguem manter isso para toda a vida. E isso é frustrante, né? Isso gera ansiedade, irritabilidade, uma sensação de derrota, né? Então, eu não quero que você se sinta assim. Então, gente, é isso, né? Hoje, rapidinho aqui eu vim nesse bate-papo para trazer essa mensagem positiva, né? Você não vai ver aí eu falando, cortando, corte calorias, corte os alimentos que gosta, né? Então, para emagrecimento existe estratégia. E, assim, eu estou contando aqui segredos para ti. Por que é fácil engordar no fim de semana? Essa questão de você ser radical, né? De você vai num evento social, vai num churrasco, deixa eu comer tudo aqui, porque na segunda, depois do feriado, eu não vou poder comer. Aí, dá-lhe comer. Então, esses exageros, essas compulsões é que te fazem engordar. Entende? Tá fazendo sentido para vocês? Tá fazendo sentido? Então, ao invés de você, por exemplo, comer uma fatia de um pudim, né? Lá no churrasco, me conta aí, quem é que vai ter churrasco no fim de semana? Ou vai no aniversário? Conta aqui se vocês vão ter algum evento social nesse fim de semana. Então, gente, é diferente essa questão do comportamento, é nítido. Essa questão do comportamento quando você é 8,80. Por quê? Quando você é 8,80, você vai num churrasco, ao invés de você comer um pedaço, uma fatia de pudim, porque você sabe que vai comer outras vezes, quem é 8,80 e fala assim, não, isso não entra na minha dieta e no meu emagrecimento, porque verão tá aí, né? Verão tá aí, tá todo mundo corta arroz, pão, tá no frango, batata doce, e assim, não é por aí, gente. Então, se consegue emagrecer, mantém desse jeito, né? É isso. Então, existe essa crença mesmo, né? A gente foi educada aí de achar que tem que cortar, tem que comer de 3 em 3 horas, tem que entrar light, diet, não é assim. Então, essa questão, inclusive, de alimentos light, diet, por exemplo, tem alimentos que tiram o açúcar, mas colocam os adoçantes que acabam impactando a saúde. Então, abrindo a porta pra doenças cardiovasculares, inflamando o teu corpo, sabe? Então, não é por esse lado, né? Então, começa aí a mudar essa mentalidade e crença, porque eu já fui assim, eu sei como é que é, mas é uma questão de treinar, treina, tá? E começa esse fim de semana, né? Se você for num churrasco, se você for num aniversário, se você for a qualquer lugar, for convidada por algum familiar, então, aprenda. E, olha, gente, essas dicas, eu já venho trabalhando com vocês aqui nas redes sociais e vira e mexe, chega umas mensagens pra mim lá no WhatsApp de pessoas falando não me tornaram, né, ainda não são minhas clientes, mas ela já pratica. Ela fala assim, Ana, eu vou na casa da fulana, eu vou numa festa, e ela começou já a trabalhar isso, e você acredita que ela já começou a emagrecer? Só com essa mudança de mentalidade? Então, eu sei que aqui, deixa eu ver, Mari, a Mari é do clube, a Sandra também. Então, leva um tempo, né, meninas? Moisés, meu primo, então, leva um tempo mesmo pra gente treinar essa questão da mentalidade. E, né, até a gente, às vezes a gente fica um tanto preocupada, mas... Ah, outra questão de Jaui. A gente precisa, assim, quando a gente vai num evento, ou vai na casa da fulana, que ela faz aquele prato super gostoso, né, que a gente gosta, né, às vezes a gente vai na casa de alguém e ela quer nos agradar e faz aquele prato gostoso. E aí a gente acaba exagerando, mas tá tudo bem, tá tudo bem se você exagerar um pouquinho. Mas na próxima refeição, o que você faz? Equilibra isso, sabe? Então, come mais leve, né? Então, se foi a tarde... Gente, eu acho que eu devo ter sujado... Eu devo ter sujado a lente do meu celular. Deixa eu só limpar aqui. Bom, eu limpei... Gente, nessa questão de trava, o celular, por conta da internet, voltou, mas voltou opaco. Eu falei, putz, taquei o meu dedão e sujou aqui. Vocês estão me vendo e me escutando? Então, tenha uma estratégia aí que você consiga emagrecer, mas que você permita, né, tem essa leveza. Então, porque, por exemplo, entra nessa restrição aí de ser 8, 80 e aí você consegue fazer para conquistar o teu emagrecimento, melhorar os marcadores de saúde, até a página 2, né? Depois da página 2, desanda tudo, porque ninguém consegue viver para toda a vida sem comer arroz, sem comer um brigadeiro, sem comer, né? Comer com culpa, gente. Então, para ter um emagrecimento, a gente precisa o quê? Comer bem, né? Então, para que a gente tenha um déficit calórico, a gente precisa comer, né? Não é fechar a boca, não. Pelo contrário, você precisa comer e o alimento, gente, ele remete lembrança à comida da avó. Como eu disse há pouco, né? Quando a gente é convidada e alguém quer nos agradar, prepara um prato super gostoso, às vezes é um doce que você gosta e você vai dizer não para a pessoa. Então, é saber equilibrar, né? Ao invés, por exemplo, a pessoa comprou a pizza que você gosta. Então, coma dois pedaços, não quatro, seis, sei lá, né? Muito e aí isso sim fica fácil de você engordar no fim de semana, né? Então, aprender a equilibrar isso, sabe? Então, quando a gente equilibra isso, então fica tudo mais fácil. Então, que tal aí vocês, nesse fim de semana, começar a praticar, começar a colocar isso na tua rotina, começar a mudar a tua mentalidade? Oi, Eli, maravilhosa, tudo bem com você? Então, gente, foi essa mensagem que eu trouxe aqui rapidinho nessa live. Se vocês gostaram dessa forma, porque às vezes eu venho e eu fico muito, muito tempo, mas às vezes a gente não tem muito tempo, vocês também não têm muito tempo, às vezes tem que cuidar da família, né? Tá chegando em casa, né? Saiu do trabalho e tá chegando em casa, né? A vida da gente é bem corrida. Se esse quadro funcionar e vocês gostarem, eu vou vir mais vezes aqui de trazer uma mensagem bem rápida, com tarefas práticas para vocês colocarem aí na rotina de vocês, tá? Então, o que eu fiz hoje? Então, trouxe uma mensagem para que você já comece aí a mudar a tua mentalidade nesse fim de semana, a partir de hoje, tá bom? Antes de eu ir, eu vou deixar aqui esse momento para vocês fazerem alguma pergunta, tá? Tirar alguma dúvida, que eu já tenho que ir. Ana Paula, eu queria saber, sim, existe alguma receita tipo bolo salgado, sem precisar do açúcar e do óleo? Sim, existe. Ah, ó, um bolo, um bolo doce. Eu gosto muito da receita, que eu passo até para as minhas clientes. Você viu, Moisés? Você vai pegar uma banana, qualquer banana que você tiver aí na sua casa. Você vai amassar no prato mesmo, amassou, amassou, deixou bem amassadinha. Aí você quebra um ovo, tá? Ficou fácil? Então, quebra um ovo. Aí mexe, mexe, mexe junto com essa banana. Mexeu? Aí você... Tô acenando aí, viu, Almir? Então, você mexeu essa banana, né? Banana mais o ovo. Aí você adiciona umas duas a três colheres de aveia, tá? Então, isso é um bolo aí que não foi açúcar, tá? E a gente adiciona um outro tipo de farinha. Aí você coloca isso numa caneca e leva no micro-ondas, tá? Aí o tempo acaba mudando de um micro-ondas para outro. Também você pode pôr numa forminha e colocar isso no forno também. Pode ser, viu? Ah, essa receitinha é tão prática que tu pode também colocar numa frigideira antiaderente e vira uma panquequinha. É um lanche da tarde, um café da manhã. Essa receita dá para você fazer e levar para o trabalho se você se desloca, tá bom? Ana, o limão com água em jejum ajuda a baixar o estômago? Não. Não. Se eu falar que baixa o estômago, não, não. A água com limão, o limão ele é um... Ele é rico em vitamina C, ele ajuda a dar uma resposta positiva aí logo pela manhã para a gente, inclusive, baixar a inflamação no corpo. Mas esse estômago alto é a questão do metabolismo, tá? Do metabolismo. Mari, a gente já está cuidando disso, viu? Oi, Aida, tudo bem? Então, a gente já está cuidando. Logo mais você vai ter uma melhora positiva, essa questão aí do estômago alto. Gente, deixa eu contar uma história aqui rápida antes de eu ir, tá? Eu, antes de me tornar nutricionista, gente, eu tinha esse estômago alto e eu não sabia. Eu olhava as meninas, as mulheres e eu notava que eu era diferente, que eu tinha esse estômago alto. E não era a questão do metabolismo? Você vê, tem coisas, tem sinais aí que o corpo ele mostra muitas vezes e a gente tem que ir realmente em busca de ajuda, sabe? Então, no caso, Mari até me permite, né? De trazer a Mari, ela teve Covid por duas vezes, baixou as vitaminas e acaba, né, impactando aí na questão do metabolismo. E aí, Mari, a gente está suprindo toda... Lembra daquele polivitamínico, né? Personalizado, com base nos teus exames? Então, logo mais a gente vai recuperar. Esse processo, tá, Mari? Só pra te tranquilizar. Esse processo é um pouquinho lento. Então, é isso, viu, Mari? Fica tranquila, tá? Porque as coisas já estão aí fluindo, né? A gente conversou essa semana e você viu aí que já está tendo uma resposta positiva, tá bom? Então, o caminho é devagar, um degrau a cada dia. Mas, você vê, você está fluindo, entende? Então, conta comigo, tá, Mari? Gente, então, eu vou ficando por aqui, tá? Eu vou deixar essa live gravada. Então, eu trouxe aqui vários pontos pra você já ir trabalhando, colocando na tua rotina a partir de hoje. E ir trabalhando essa questão do, né? Por que é tão fácil engordar no fim de semana? Então, eu trouxe alguns macetinhos, algumas estratégias aí pra você ir praticando, tá bom? Faz e depois me conta. Então, eu vou ficando por aqui. Quero agradecer o carinho de vocês de ter aparecido aqui rapidinho. Foi uma live surpresa, tá? Me deu vontade de vir aqui, entre um atendimento e outro. Mas, eu quis conversar com vocês, sabe? Ao vivo. Eu gosto dessa... Tenho gostado dessa interação. Então, e já são estratégias pra você ir trabalhando a sua mente para o final do ano. Para a festa, as confraternizações, as comilanças, o chester, enfim, as comidinhas aí, os encontros, as bebidas, tá bom? Então, já é nessa vibe aí de já ir te preparando, tá? Gente, um ótimo fim de semana aí pra vocês, pra você e sua família. É com muita harmonia, tá bom? Então, divirtam-se também, apesar de que mulher aproveita o fim de semana pra pôr a casa em ordem. Mas, faça também, tenha um momento de lazer, um momento prazeroso pra você, tá bom? E os aprendizados, os ensinamentos que você teve nessa live, coloca aqui embaixo pra inspirar mais mulheres também. Porque o teu comentário vai ajudar outras mulheres, tá? Então, vamos aí impactar a vida das pessoas, tá? Até mais! Ai, deixa eu só tirar uma foto. Deixa eu tirar aqui uma fotinha. Que é pra usar como capa, gente. Então, até mais! Até outra live!